E agora é o momento do nosso quadro Mundo do Trabalho. Segundo o IPEA, em 2040, 57% da força de trabalho terá mais que 45 anos. Em 2030, a população com mais de 60 anos terá dobrado. Nosso país está envelhecendo e nossa força de trabalho também. Mas como o mercado de trabalho está lidando com essa maturidade? É o que nós vamos conversar com Mônica Hauke hoje. Bom dia, querida. Que bom que você está aqui. Eu também fico muito feliz. As quartas-seiras são especiais para mim. Para todos nós. E nós temos muitas perguntas para te fazer, porque é uma realidade, né Mônica? Pois é, nosso país está envelhecendo e parece que a gente não está percebendo, né? Porque até pouco tempo a gente falava, ah, o Brasil é um país jovem, de população jovem. Só que isso está mudando muito rapidamente. Então precisamos aprender a lidar com essas mudanças, né Mônica? Essas mudanças, elas causam impactos não só na sociedade, de maneira geral, com aprender a lidar com a terceira idade, como também no mundo do trabalho. Com certeza. E temos algumas perguntas. Vamos para a nossa primeira pergunta. Como que as empresas, elas veem a força de trabalho na terceira idade? E quais as principais vantagens, Mônica? Olha, ainda existe uma certa resistência. Se a gente olhar, observar a estrutura das empresas, de maneira geral, as empresas não estão preparadas para lidar com uma força de trabalho mais velha. Porque nós ainda temos a mentalidade que o nosso país é jovem e existe uma tendência de supervalorização da juventude. E isso a gente observa em várias áreas da nossa vida. Você não vê pessoas velhas apresentando programas, você não tem muito isso. Na televisão é um culto à juventude. E nas empresas isso também acontece. Então, de maneira geral, a gente valoriza ainda muito mais a juventude do que a experiência. Só que isso é um erro, porque a experiência, ela tem grandes vantagens. Com certeza. As pesquisas mostram que quem trabalha com diferentes gerações tem isso muito claro. Você tem padrão, o padrão de comportamento é muito diferente. Então, a questão da maturidade. Maturidade, né? Isso. Saber lidar com mais compreensões também, não seria? Seria um ponto? Sim, porque tem coisas na nossa vida que a gente não aprende no MBA, a gente não aprende na escola, a gente já aprende vivendo. E quem viveu mais? Eu acho uma grande falha também, né, Mônica? Porque nós já falamos aqui sobre o pessoal, os jovens, já compartilhamos sobre isso. Hoje, essa turma do fast food, tudo muito rápido, nós já compartilhamos a questão, né, gerações X, Y, Z. E essa geração de hoje, ela é uma geração imediatista, não é muitas vezes uma geração fiel, que nós falamos, tipo, se essa empresa me der melhor condições, mas eu estou indo para ela e não me importa qual a outra empresa. Já o pessoal mais maduro, eles têm essa sensibilidade, né? Exatamente. De perceber, você observa isso? Observe, e é até um traço cultural dessa geração. É a geração que sonhou em se aposentar na mesma empresa. Então, é um contraponto muito interessante. Com essa faixa de idade, você tem uma rotatividade muito menor. A rotatividade, ela varia muito por faixa etária. Então, quando você entra na faixa 45 anos, que é uma força jovem, porque hoje quem tem 45 anos... Claro, com certeza. É como se tivesse 30 anos atrás. É, como diríamos. Mas quando você pega essa faixa etária, você percebe uma rotatividade menor, ou seja, as pessoas são mais estáveis. Elas ficam e elas têm uma visão diferente do mundo do trabalho. E isso, as empresas precisam disso. Esse equilíbrio é importante. Vamos para uma outra pergunta aí, que fala, quais os principais conflitos que podem existir entre os jovens e os mais velhos? Mônica. A primeira coisa é um choque de geração, um choque de visão de mundo. É verdade. É, acho que até semana passada nós falamos um pouquinho disso, porque hoje a gente tem a geração Y, que quer ser chefe rápido. E nós temos a força de trabalho que está jovem, com 40, 50, 60 anos, as pessoas ainda estão jovens. Nós temos saúde, nós temos essa capacidade intelectual. Então, o primeiro conflito é quem está na liderança. Então, você ainda tem pessoas mais velhas na liderança, mas os jovens querem ocupar o lugar, e o mais rápido possível. Então, é muito difícil você lidar com a visão. O mais velho, ele entende que ele precisa viver um dia de cada vez para chegar lá. O mais novo, por alguma razão, ele já acha que nasceu merecendo esse lugar. Então, ele não quer saber de tempo, ele não quer saber de etapa. Ele quer pular tudo. Então, aí você já está com o futuro. E será que o mais velho também, às vezes, pode ter dificuldades em receber ordens do mais jovem? Tipo, quem que ele pensa que ele não viveu um décimo do que eu já vivi? Essa é a nossa realidade hoje. Cada vez acontece mais. Jovens tendo que liderar pessoas mais velhas. E aí você tem um problema, porque é uma visão de liderança diferente, e tem a sensação de quem viveu muitos anos, né? Você submeter esse tipo de liderança que não tem experiência. Ela tem o conhecimento. Conhecimento não é experiência. Conhecimento você vai no Google, você vai na escola. Você pode adquirir. Agora, o que fazer com essa... E até usar o conhecimento também é algo que o dia a dia te proporciona, né? Exatamente. E precisa de experiência. Então, existe uma dificuldade do jovem liderar o mais velho e do mais velho aceitar essa liderança mais jovem. Porque um valoriza a experiência e o outro valoriza o conhecimento. E o mais novo, ele tende a não dar muito valor à experiência. Principalmente porque ele acha, ah, o seu mundo já não existe mais, agora é um novo mundo que você não conhece. Isso aí é. Só que algumas coisas permanecem, principalmente quando a gente trabalha com gestão de pessoas. Correto. Enquanto tiver pessoas trabalhando nas empresas, algumas coisas não mudam. É mesmo. A gente tem mais uma outra pergunta também pra você. As empresas, elas estão preparadas para envelhecer? Você até comentou no início que não. Mas por que não? E como preparar também, né, Mônica? É, ainda a primeira mudança eu acho que tem que ser cultural, né? As pessoas têm que parar de ter aquela visão. Ah, a pessoa mais velho vai faltar mais, vai adoecer mais. Tem aquele imaginário que a pessoa mais velha, ela falta, ela envelhece, ela, ah, ela tá perto da aposentadoria, então ela não vai querer dar o sangue, né? Isso é um mito. Porque as pessoas mais velhas faltam menos ao trabalho porque são mais comprometidas. As pessoas mais velhas hoje têm saúde, uma saúde que há alguns anos atrás as pessoas não tinham. Então hoje nós temos saúde para as pessoas mais velhas, temos comprometimento, o que é muito importante. Agora, nós precisamos também de maior flexibilização das relações de trabalho. Porque oferecer o meio horário, oferecer a questão de você trabalhar em vários lugares também privilegia essa classe. Certo. E a gente tem mais uma outra pergunta para você também, Moniquinha, falando quais as principais medidas que uma empresa pode tomar para atrair força de trabalho mais experiente? Pois é, eu acho que a flexibilização do trabalho e das relações, um trabalho de meio período, porque às vezes a pessoa mais experiente, ela já não quer aquele regime de trabalho de muitas horas. Mas como a qualificação é muito maior, a experiência também, talvez uma experiência de meio período, a ajuda, então criar programas específicos para essa faixa etária. Pensando que um plano de benefício que contempla jovens de 20, 30, ele muitas vezes não alcança... Não é a realidade do outro, né? Os nossos jovens de 40, 50, 60. Então, esses planos de benefício específicos mesmo para essa faixa etária. Você trouxe uma imagem, não é? Pois é, eu trouxe para a gente perceber como que o nosso país mudou em pouco tempo, né? Como que nós estamos ficando... A gente está saindo de uma população jovem para uma população mais madura, né? E isso muda muito na nossa pirâmide demográfica. Certo. Tem essa imagem que você está colocando? Vamos ver? Olha ali. Olha só. A gente tem essa imagem de... Está vendo que é em forma de pirâmide? Certo. Hoje a gente tem uma pirâmide ali. Em alguns anos, a nossa tendência é... O que essa pirâmide, né? Essa base, está vendo? Ela vai mudar. Ela está subindo. Correto. O que isso indica? Isso indica um envelhecimento da população. Então, não só nas empresas, mas na sociedade de maneira geral. Nós estamos tendo menos filhos, né? Estamos vivendo mais. E isso causa um impacto... Nossa, olha como está. Exatamente. Olha como mudou. Nós saímos da base, onde nós tínhamos mais jovens, e estamos caminhando para o topo. Topo, né? Exatamente. Isso mostra que a população está envelhecendo. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Certo. E tem alguma última dica que você quer deixar? Olha, eu acho que a dica é... Tragam pessoas experientes. Primeiro porque nós vivemos uma escassez de mão de obra. Mas muitas vezes nós vivemos porque nós não pensamos em outras alternativas. A gente quer continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Então, trazer essa mão de obra é interessante. Primeiro, porque você ocupa cargos com mais facilidade. E segundo, essa permanência do mais velho com o mais jovem é uma experiência muito rica. porque acelera a maturidade do mais jovem e traz para a empresa raiz. Traz para a empresa experiência, traz para a empresa estrutura. Isso é muito importante. Mas é uma mudança cultural em primeiro lugar. É verdade. Mônica, eu quero te agradecer. Muito bom. Eu que agradeço. Eu te aguardo semana que vem aqui com mais Mundo do Trabalho, né? Se Deus quiser. Eu te aguardo. Eu te aguardo. Eu te aguardo. Obrigado.